Falta pouquinho, mas pra mim você é, o senhor é. Eu acho que ninguém não tem bala de prata, apesar de muitos fake news, muita covardia, mentira contra a minha pessoa, que o PT faz o tempo todo, e me acuta de fazer fake news ainda, né? Sim. Mas a pedido que temos uma missão a cumprir. Agora, firme isso, é o meu que tá me filmando? Eu quero fazer lá um negócio muito sério. Eu perdi meu pai, há muito tempo atrás, e meu pai sempre me deu segurança na minha vida. E hoje, eu sou sozinho, não tenho pai, mas tenho a segurança de Deus. Mas eu vim aqui, que eu sou amigo dele, e pedi mais segurança. Você me dá segurança, você é como se fosse o meu pai. Não tô te chamando de velho, hein? Sabe por quê? Olha, gente, eu descobri um negócio, eu tenho a mesma idade sua. Ué, tu nasceu em 55 também? Tu nasceu em 55? Congelei. Não sei, será que é 55 ou 56? Eu sou de março de 55. E agora? Eu não vou falar a minha idade não, porque eu não revelo. Então, por isso que eu tô te chamando de velho. E você tem uma vantagem, não vai ter cabelos brancos. Mas já fiz três plásticas. Três plásticas é uma vez. Já fez alguma? Não, mas ainda não. Língua tóxica. Mas olha só, a pele é linda. Não, peraí. Pra idade que ele tem, nenhuma ruga. Presidente, você é elegante. Tudo bem, espero continuar jovem assim. É um prazer. Eu entro, isso foi um sucesso, a minha entrada, hein? Foi, André. A minha entrada foi um sucesso. Aqui tá o pessoal do Bop, aqui. O pessoal do Bop, o Bop. Adoro o Bop. Cadê ele? Manda aqui, presidente. Adoro o Bop. Você manda, cadê ele? Fala aí, cadeira, fala. Cadeira? Cadeira? Não, você não sabe o que eu fiz com o Tom Cavalcante? Cadê ele? Chama eles aqui. Chama o pessoal do Bop. O Bop, o Bop. O Bop. Cadê o Bop? Chama o Bop. Cadê eles? Eu fiz no Tom Cavalcante, bofe de elite. Bofe de elite. Você lembra? Aquela botinha rosa, eu era o soldado 24. E o Frota era o comandante que me dava tapa na cara. Aí a gente, quer que eu cante as músicas? Pra te alegrar. Cadê o Bop? Quero cantar com eles. A gente, eu ponho o Bop de elite. Vou cantar. Bofe de elite, o que que você faz? Faça o pé em mão e depilo aqui atrás. Pera, a gente cantava isso na Record. Quer mais? Bofe de elite, qual é sua missão? Pegar um bofe rico, bonito e safadão. Não! Agora o pior. Quer o pior? O que é o pior do Bop aqui também. Bop de elite. Por que anda de preto? Que a gente come frango e senta no espeto. Ai! Olha, mudou a minha percepção sobre o Bop. Eu era o Botinha Rosa. Zero vinte e quatro. Presidente, eu vi aqui pra alegrão sobre nós. Eu gosto muito de você. Conte pra gente. Seu espírito. Seu furo em contagiante. Muito obrigado. E nós não podemos deixar o politicamente correto nos vencer, de modo que nós não possamos mais contar uma piada, fazer uma brincadeira. Sim, isso, a gente tá policiado. Saudado. Tudo a gente é, como é que é, eu esqueci o nome, é processo, é não sei o que. Perdemos a alegria. É preconceito. Sim. Perdemos a alegria. Daqui a pouco chamar outra de careca, vai dar processo. Sim, como é que eu faço agora? Eu não sei, não pode chamar os bofe? Você pode chamar os bofe de elite. Tá chegando aí, sabe quem agora? A última dama. A primeira dama. Não, a última dama. Oi, gente. Oi, gente. Oi. Oi, gato. Oi, meu amor. Foi ela que tava no aeroporto. Não foi que eu tirei a foto no Santos Dumont? Olha, deixa eu ver quem de quem você tirou a foto. Não sei. Não, eu tirei com eles só. Mas, ah, alguém tirou a foto, ele tava no Santos Dumont. Eu já tirei mais. Deixa eu passar no bote, pessoal. Deixa eu passar no bote, filho. Eu já tirei com a minha. Eu já tirei uma foto de vocês na praia. Grava, pessoal do bote. Vai. O pessoal do bote aí, por favor, é mais rápido possível aí. Uma emergência. Emergência, pessoal do bote, por favor. Fica aqui, filho, pessoal do bote. Pessoal do bote aqui. Fizendo o quê? Quanto é o número? 22. Ih, quase. Fica aqui atrás. Fica aqui atrás. A minha filha apaixonada pelo bote. Vai cantar uma canção do bote aqui. Vamos lá. Vocês se lembram da gotinha rosa? O bote de elite na Record? Vamos lá. Vamos cantar. Essa vai dar pra gente. Olha aí. Canta aí, amigo. Essa vai dar muito pra gente. Bof de elite, o que que você faz? Faça o pé em mão e dê pigo aqui atrás. Bof de elite, porque está de preto? Que a gente come frango e senta no espeto. Tem mais uma ainda. Tem mais uma. Bof de elite, qual é sua missão? Pegar um bof rico, bonito e saradão. Mudou meu conceito de outro bof, hein? Adorado. Eu estou de uma cidade. Vai dar de chinesse. Vamos despedir a gente. Gente, é nessa alegria que eu estou aqui. Gente, muito bom. Muito obrigado. Amigo, teu espírito é contagente. Todo mundo sabe que é uma brincadeira. Muito claro. Olha os amins. Os amins é... 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 Os dois caras são de careca. Olha... Olha... Olha o que eu tinha. É... Olha o que eu tinha. Padre Gêmeo, aqui, agora, aqui do lado. Olha lá. Tira a foto desses trigêmeos. Padre Gêmeo, eu sou mais jovem. Eu queria que gravasse alguma coisa do meu. Pode ser para eu botar na minha gente social? Eu posso botar na minha coisa? Eu vou botar na minha coisa. Cadê o telefone deles aí? Eu vou botar na minha coisa. Eu vou botar na minha coisa. Eu vou botar na minha coisa. Eu vou botar na minha coisa.